E chama o velho, eu sou o meu homem Eu sou o meu pai, sou quem te ama Não me engano, eu sou o meu machu Machuca, me vai dar E sou o meu Eu sou o cavalo, eu cortei o meu Eu estou desconfiado E existe um outro alguém Mais um homem apaixonado Não limita o que tem Eu sou mesmo egoísta E não te troco por nada Você já conheceu bem O caralho da madrugada Eu sou o seu Eu sou o teu traje Sou quem te ama Não me engano, eu sou o teu machu Machuca, me vai dar E solitão Essa aqui é boa demais O meu amor foi embora Estou numa boa agora Virou outra paixão Na maior felicidade Perdi minha liberdade Minha vida divina Não me engano, eu sou o teu machu No me engano, eu gostei P wassa Ainda foi pra lá Muita spy Whisæ